Oi amiguinhos, vamos agora pegar mais um ponto de habilidade, vamos aqui na fase torres assombradas, é só você fazer esse caminho aqui, vamos subir aqui em cima, temos que agora queimar um chapéu azul para ganhar um ponto de habilidade, é só pular aqui até lá embaixo, beleza? É um pouco chato, mas pega um impulso bem na pontinha que a gente vai conseguir voar, é só queimar ele mesmo aí que libera mais um pontinho para nós.